Olá pessoal e eu sou o Rafael do canal mão na luva e estou aqui para falar um pouco do meu canal que é voltado para colecionadores e todos os que curtem os jogos antigos com muitos vídeos de tutoriais, análises, aquisições, jogo rápido, dicas e muito mais. O canal que é uma mão na luva, dê uma passadinha lá no canal e confira o conteúdo. Bom dia galera, tudo bom? Eu sou o Felipe, eu vim aqui hoje mostrar minha coleção de Resident Evil, está aqui ó, tem aqui as leções para Nintendo Gamecube e Xbox 360 e Nintendo Wii. Mas a minha história com o jogo, né, ela começa lá em 1998, quando o jogo foi lançado, né, na verdade o jogo foi lançado em 96, mas eu conheci o jogo apenas em 98. E conheci exatamente no mês de julho, onde se passa a história, né, que eu acho que isso marcou muito, porque quando você liga o primeiro Resident Evil, eu não tenho o primeiro aqui para Playstation 1, né, e nem para Sega Saturn. Quando você liga o primeiro, quando você liga o jogo e começa a introdução lá, aquele filmezinho que passa, né, antes de começar o jogo, mostra lá, julho de 1998. 1998. E foi no mesmo mês que eu aluguei o jogo, pela primeira vez, eu aluguei o jogo para Sega Saturn, é, o Resident Evil 1 teve uma versão para Sega Saturn, eu tenho o Sega Saturn aqui da Tectoy. Tem até uma gambiarra aqui, para fazer uma trava aqui, colocar ele em americano e em japonês, né, uma trava física aqui, uma chavinha física, quando você quer jogar um jogo em japonês, você troca a chave aqui. Então, o primeiro Resident Evil 1 foi para Sega Saturn, ele saiu primeiro para Playstation 1, certo? Então, quando eu comecei a jogar, é, me marcou muito, porque começou a introdução no mesmo mês, no mesmo ano que eu estava jogando, né, então eu fiquei apaixonado pelo jogo, sou até hoje, né, E eu vim mostrar a minha coleção, ela começa aqui, no Sega Saturn, depois vai para o Playstation 1, eu nunca estive com o Playstation 1, quando eu joguei o Resident Evil do Playstation 1, sempre jogava na casa de um amigo, do meu primo, né, então, eu aluguei a primeira vez, no mesmo mês, no mesmo ano, depois eu comprei o jogo para Sega Saturn mesmo, E aí, eu joguei muito, depois eu joguei o 2, o 3, né, e parei no 3, não, aí eu joguei um pouco do Cos Verônica, na verdade, eu joguei pouco, né, eu via, eu via as pessoas jogarem, mas eu nunca joguei assim, muito. Fui jogar no GameCube, né, que é onde eu vou mostrar a minha coleção aqui, comprei o GameCube, comprei o GameCube, Para jogar no GameCube, né, essa é a verdade, comprei o GameCube, né, ele é muito bonitinho, esse videogame, É, não empresto ele para ninguém, ninguém mesmo, porque eu tenho carinho muito grande por ele, Então, eu comprei ele, mas antes de eu comprar ele, eu comprei primeiro, esse clássico aqui, esse remake, Do Resident Evil 1, Esse jogo aqui, é perfeito, né, é, a série merecia um remake, Né, desse nível aqui, Que é o Resident Evil 1, para GameCube, ou Resident Evil Remake, como, a maioria chama, E aí, joguei, joguei, zerei ele, E depois comprei, o, Zero, Para conhecer a história, lá do início, né, Deixa eu mostrar aqui, antes de continuar, como ele está complexinho aqui, Tá aqui, ó, Dois CDs, dois, dois discos, mini discos, né, Manual aqui, completo, Mesma coisa aqui, o Resident Evil 0, Que é simplesmente perfeito, Esse jogo também, ele, você, joga com dois personagens, aqui, ao mesmo tempo, Né, Você joga, ao mesmo tempo, Deixa eu ver aqui, se eu lembro, o nome desse cara aqui, Que eu não estou lembrando aqui, de cabeça, Mas, tá aqui, acho que está aqui, o nome dele, Eu não estou lembrando, o nome dele aqui, Rebeca, É, quem lembrar aí, no nome, Por favor, coloca nos comentários, Eu não lembro aqui, Depois, eu comprei, Para completar aqui, Para continuar completando, Resident Evil 2, Que é a mesma versão do Playstation, Só que, com uma melhora, Bem simples, nos gráficos, Né, Mas, é a mesma coisa, Se você, jogar a versão do Resident Evil 2, Para Playstation, E para Gamecube, É a mesma coisa, Muda, muda um pouquinho, Os gráficos, bem pouco, Quase imperceptível, E depois, Comprei Resident Evil 3, Onde, O protagonista é a Gil, De novo, Lembrei o nome do cara, Do cara aqui, Do Resident Evil 0, É Billy, Né, No Resident Evil 0, Você controla, A Rebeca e o Billy, Ao mesmo tempo, E aí, Esse jogo aqui, Foi o único, Que eu não zerei ainda, Dessas versões clássicas, Do Resident Evil, Que é o código verônico, Eu não zerei esse jogo, Ainda, Ele não veio com, Né, E esse jogo aqui, Ele é muito difícil, Né, Ele é o mais difícil, Da série, Da série clássica, Né, E é o primeiro jogo, Que ele é renderizado, Em tempo real, Em 3D, Os gráficos, Do cenário, Né, E aí, O grande, Divisor de águas, Aí, Da, 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 Da franquia, Né, Resident Evil 4, Foi lançado, Primeiro, Para Game Club, Inclusive, Tem uma versão, Também, Para, Playstation 2, Com os gráficos, Visivelmente, Inferiores, Né, A versão do Game Club, É a mais bonita, De todas, Né, E aí, Para, Complementar, Esse gráfico, Baixo, Processamento gráfico, O Game Club, Dá um show, No Playstation 2, Né, Infelizmente, Ele, Ele, Não foi muito bem aceito, Aí, Pelas, Presidutoras, Né, Ele teve, Poucos jogos clássicos, Poucos jogos, Famosos, Na época, Né, É, Esse aqui, Eu não gostei, Que é para Xbox, É o, Resident Evil Operation Raccoon City, É muito ruim esse jogo, É tiro para todo lado, Eu não gosto de, De jogo assim, Por isso que eu prefiro, Mais a, A franquia, Antiga, Do Resident Evil, Né, A, A, A série clássica, Né, Os jogos clássicos, Dos anteriores, Né, Aqui é o, O 0, O 1, O 2, O 3, E o Code Verônica, Né, Mas eu gostei, Dos outros mais novos, Tem um daqui, Que eu gostei muito, Esse aqui, Eu não zerei, Que é o Operation Raccoon City, Os jogos novos, Não vem com nada, Né, Só com um disco aqui, Esse aqui, Até que veio para o manual, Né, Vim com o manual aqui sim, Né, Raro, Vim hoje com o manual, Tá aí mais um, Não zerei, Né, Como eu disse, E aí eu tenho aqui também, Que não zerei ainda, Se identifica, De um do Eletronics, Que é para Nintendo Wii, Jogo é para Nintendo Wii, Né, Ele é em primeira pessoa, Não gostei muito, Joguei pouco, Ainda vou jogar ainda, Joguei muito pouco, Só carreguei o jogo assim, E tal, Tem aí o Leon, E a Claire, Né, Deixa eu ver, Ele vem com o manual também, Vem com o manualzinho, Assim também, Tem ele aí, Com a coleção, Esse aqui, Esse aqui, Foi o primeiro que eu comprei, Para, Para, XBOX 360, Que é o, Resident Evil 5, Goals Edition, Né, A versão de, Ouro aí, Vem com extra, Vem com extra, Vem, Vem, Vem também com, Manual, Muito bom, Tem um manualzinho, Concreto aqui, O extra, Inclui, Resident Evil, Lost Nightmare, Não sei como é, Que pronuncia isso, Dispirei, Escape, Novas roupas, Né, Tem aqui, Os extras aqui, Vou botar aqui na tela, Espero que o foco, Pegue aí, Já zerei esse jogo, Tá aqui a capinha aqui, Completinho, Muito bom, Apesar de eu não gostar, Muito dele, Do estilo, Eu joguei muito ele, Zerei, Né, E aqui, Não zerei ainda, Todo mundo, Achou que esse jogo, Seria, Perfeito, Né, Tem, Tem três histórias aqui, Dentro de vocês, Zerei apenas, Com o Leon, Não zerei com, O Chris, Nem com o Jack, Zerei só com o Leon, Porque, Ainda, Não gosto muito desse estilo, Mas eu tenho o jogo, Gostei mais do Leon, Porque ele estava focado mais, Nos estilos antigos, Né, Naquela jogabilidade antiga, Mas mesmo assim, Não é a mesma coisa, Né, Mas tá aí, É bom também, Quem gosta do Resident Evil, Com certeza deve ter, Quem não tem, Eu aconselho a, Comprar, E aí, Começo a dar uma melhorada, E tem aqui, Resident Evil, Revelations, Muito bom, Não zerei ainda, Mas, Tô bem longe já, Não vem nada, Né, Nada, Vem só o disco, É uma coisa, Impressionante, Né, Uma economia, Que eu vou te falar, Que eu vou te falar um negócio, O manualzinho, Era muito mais, Gostoso, Trazeroso, De, Você, Visualizar ali, O que que tinha, No jogo, Os inimigos, As armas, E tal, É bom o jogo, Não, É aquela coisa toda, Mas é bom, Né, Não, Não chegou lá ainda, E esse aqui, Acho que é o melhor, De todos aí, Dos mais novos, Que é o Resident Evil, Revelations 2, Onde você, Finalmente, Joga com o Barry, Né, Barry Burton, Lá, Do primeiro jogo, Ao Barry, Cadê o Barry, O Barry tá aqui, Lá, Do primeiro jogo, Da franquia, Lá, No Playstation 1, No Sega Saturn, O Barry, Ajudando a Gil, Na mansão, Ao mesmo tempo, Pessoal suspeitado, Que ele era traidor, Né, Tá aí, Resident Evil, Revelations 2, Esse aqui, Veio com o manualzinho, Manualzinho, Tá aqui, Né, Ó, Mostra aqui, Deixa eu abrir, Esse aqui é bem bonitinho, Esse manual, Vou mostrar aqui, Pra vocês, Tá aqui, Olha aí, Olha o albergue, Não lembro, Não lembro, Não dessa menina aqui, Que joga com ela também, Tá aí, Jogadores aí, Tá aqui, Manual, Não é a mesma coisa, Que os antigos, É só um desenho, Que tem aqui, Não fala nada, De controle do jogo, Nada, Nada, Só um, Desenho, Aqui, Só isso, Vou guardar aqui, Então, É isso aí, Pessoal, Tá aqui, Essa é a minha, Coleção, De Resident Evil, Que eu tenho, Hoje, Infelizmente, A minha primeira versão, Que eu tive, Do Sega Saturn, Eu vendi, Né, Vendi o meu Sega Saturn, Vendi todos, Os jogos que eu tinha, Não lembro, Exatamente, Quais os jogos que eu tinha, Mas eu sei, Que eu tinha Resident Evil, De Daytona Usa, Virtua Fighter, Nikes, As que Nikes eu tenho aí, Nem era meu, É do meu primo, Mas ele, Deixou comigo, Então é isso aí, Obrigado, Por quem assistiu o vídeo, Até aqui, Compartilhe, Deixe seu like, Comente, O canal, Tá no início, Não tem nada, Tem poucos inscritos, Mas, Tomara que ele cresça, Né, E é isso aí, Muito obrigado, E até, A próxima,